E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês por que que às vezes atrasa os equipamentos. Eu quase não faço live, porque a gente tem que cuidar da família, das crianças, etc. Mulher, pessoas, trabalho, né? Os animais. Bom, chegou um monte de coisa aqui pra criança, pra Valentino. Casa, que eu não sei o que é que casa. Quem que te deu essa casa aqui? A Aline. A Aline que deu? É uma cabana. Tá acabando. A luz aqui tá horrível. Tá péssima a luz aqui. É, tá muito aquinha mesmo. Tá péssima aqui. Ele é o quarto da Valentina, mas dificilmente ela fica por aqui. As coisinhas dela. Vou mostrar pra vocês nossa intimidade. Eu vou sair. Você não vai filmar de bebidol, não, né? Não. Então, tamo aqui com... Com coisas que chegaram pra Valentina. Pro pai mesmo, nada. Só chega pra criança. Foda-se o pai. Posso passar? Isso aqui minha sogra comprou? Posso ir? Pode. Isso aqui minha sogra comprou? Dá cosco. Isso aqui é o bebê conforto. Ela comprou o bebê conforto, mas a gente não tem carro. Acho que eu vou fazer uma vaquinha. Beber conforto, mas a gente não tem carro ainda, entendeu? Mas custou caro isso aqui, entendeu? Até eu queria ir aqui nesse negócio. Isso aqui amanhã ela dá um jeito de desarrumar isso aí, viu? A Maria veio montar também um brinquedinho, Maria. Essa vaca aqui foi o que dei pra ela, essa vaquinha aqui, ó. Não tem vídeo de eletrônica, mas tem vídeo de quarto de criança. Em breve vou fazer vídeo de eletrônica pra vocês, viu? Ah, é um micro-ondas. Microwave. Está pronto! Micro-ondas fala 14 frases. Nossa, o aqui tá transparente, né? Será que tá pra tirar mesmo? Não sei. Não, mexe não. Mexe não. Deixa assim. Vai que quebra. Pronto. Ai, chegou um brinquedinho também, gente. Que diabos de cozinha é essa? Ai, não, não. Vai acabar mentindo, mãe. Ai, não se faz, acaba. Para. O quê? Fica falando alto. Não tô falando alto, não. Deixa aí, vai. Aqui, ó. Tá no alto aqui, ó. Rapaz, mas que cozinha enorme. Quem foi que deu isso aqui? É você. Eu? Meu nome. Exe, Maria. Rapaz, que cozinha enorme. Nossa, hein. Rapaz, tem até uma geladeira que sai água por aqui. Ah, cozinha, rapaz. Cozinha completa. Aí, fogão, espadeira, armário, todinho aí. Processo de montar a casinha. Só que, tem trocentas peças. Para você coisar, eu preciso da caixa, porque eu preciso me orientar com a novela. Né? Faz um monte de venda. É isso aí. Pode parar. Tá bom a parte aqui. Agora a esposa tá... Tá arrumando. A Maria Preta adorou essa caixa, né, Maria? E esse gatinho de papai. Amontou, né? Gostou da caixinha. Ah, mas eu nem mais... A esposa já arrumou tudo aqui. Eu já montei essa cabaninha da... Casinha aí da criança. Eu já fiz meu papel de marido, já, viu? E pai, viu? Pois é. Filma dentro da casinha. Filma dentro da casinha. Filma dentro da casinha. Tem uma criança aqui. Valentina vai chegar amanhã. E aí? Olha, pessoal. Olha, eu vou embora, viu? Vou me despedir aqui de vocês. Só um mini vlog que eu tô fazendo de pai. Um abraço a todos.